Como estudar pelo celular As chances são muito grandes que você agora está assistindo esse vídeo através de um aparelho no celular E talvez você não tenha nada instalado no celular, nenhum aplicativo que ajude a estudar para um concurso público Talvez se você abrir agora esse celular na parede, você vai ver que não tem um aplicativo de questões de concurso Quando vai ver tem um Instagram, tem um WhatsApp, tem algum jogo Algum aplicativo de entretenimento, sei lá, TikTok E de repente você se perde no meio dessas distrações e não aproveita essa ferramenta importantíssima Que é o seu celular, para poder te ajudar a passar no concurso mais rápido Então como é que você faz para usar o seu aparelho em prol do seu desenvolvimento na área de concurso público? Simplesmente procurando aplicativos, procurando ferramentas que vão te ajudar Pegue um bloco de notas e faça anotações, faça seus resumos para poder ficar revisando Grave áudios para ficar escutando em momentos oportunos Onde você não pode ler Você está escutando, você está em uma fila de um banco Você está em uma clínica, está até na academia ou então caminhando Você está escutando um aparelhozinho Você usa seu aparelho na verdade como se fosse um MP3, né? E fica escutando os resumos, as revisões Ou talvez simplesmente, sei lá, um aplicativo de mapas mentais Você pode instalar e fazer seus resumos através de mapas mentais Tem muita coisa que você pode usar com o seu celular para poder passar no concurso público mais rápido Então muitas vezes você está perdido, não consegue estudar, não consegue achar tempo Mas quando vai ver, você passa muito tempo em redes sociais Jogando, fazendo coisas que não são importantes no celular Então pegue a sua ferramenta, seu celular Essa ferramenta importantíssima E use em prol do seu desenvolvimento Para que você consiga de fato passar no concurso público Para que você consiga de fato evoluir nos seus estudos Pare de inventar desculpas Use essa ferramenta que é o seu celular Em prol da sua aprovação Se você fizer isso, com certeza você vai evoluir muito mais rapidamente E vai conseguir passar no concurso público rápido E isso é o que interessa Você precisa passar rápido Se você gostou desse vídeo, clica em gostei Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos E até amanhã E até amanhã E até amanhã